No livro de Salmos, capítulo 100, verso 4, diz Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Naquele tempo, apenas o sumo sacerdote falava com Deus e diante dele, no Santíssimo Lugar, oferecia sacrifício pedindo perdão pelos pecados do povo. Porém hoje, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Veio a esse muro e nos abriu o caminho da intimidade com o Pai e através da sua morte e ressurreição, pagou a nossa dívida e cravou lá naquela cruz os nossos pecados. Nessa noite, vamos rasgar o nosso coração e deixar fluir o som de verdadeiros adoradores que romperá os céus e moverá o coração de Deus. Prepare-se, pois não dá mais para desistir, pois o próprio Deus está sobre nós e nos ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados e anunciar a sua gloriosa volta. Vamos conhecer o seu poder agora. Nós estamos diante do rei dos reis, pois o véu do templo se rasgou. Todo povo de Deus celebra comigo nesta noite. Toda terra está cheia da tua glória, os céus declaram a tua grandeza, rei meu e Deus meu. Eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar, quero ser um instrumento teu, rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, entra aqui. Vou te adorar, meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, entra aqui. Vou te adorar, meu prazer é te servir. Não consigo mais viver, não consigo mais viver, inseguro sem te ter. Fica pro Senhor. Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar, aos teus pés de adorar. A minha vida está em Tuas mãos Rei meu e Deus meu Deus me chama, Deus te serviu, Deus me abri Vou Te adorar, o meu prazer é Te servir Deus me chamou, Deus te serviu, Deus me abri Vou Te adorar, o meu prazer é Te servir Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o Teu querer Tua vontade é o que eu mais quero, cumpre em mim o Teu querer Deus me chamou, Deus te serviu, Deus te serviu, Deus te serviu Deus me chamou, Deus te serviu, Deus me abri Vou Te adorar, o meu prazer é Te servir Glorificado seja o teu nome, Senhor Deus me chamou, eu disse, vem pra mim Vou te adorar, meu prazer é de ser aqui Deus me chamou, eu disse, vem pra mim Vou te adorar, meu prazer é de ser aqui Deus me chamou, eu disse, vem pra mim Vou te adorar, meu prazer é de ser aqui Deus me chamou, eu disse, vem pra mim Vou te adorar, meu prazer é de ser aqui Aleluia, Aleluia, Aleluia